Começando mais um vídeo e o vídeo de hoje é uma collab com o tema Akatsuki Eu fiquei com o Kakuzu e com o Hidan Então terminou de ver esse vídeo, passa no canal de todo mundo Que vai tá aí na descrição e no primeiro comentário fixado E comenta a hashtag Panko Mortandela E se você veio do canal de hoje, deixa aí nos comentários e seja bem-vindo Aqui tem vídeo toda semana E como eu disse aí no título e na thumb do vídeo Esse desenho tava ficando muito da hora Pelo menos eu achei né Rescurei, porque é o que vale a minha opinião Mas bom, eu curti demais a parte do Kakuzu Mas quando eu fiz o Hidan eu estraguei na pele dele Eu tentei arrumar depois, só que ficou pior ainda Então foi mal aí, agora fiquem com o vídeo E aí Tá ligado? Pode cantar ou tem que fazer a entra ainda? É a pitiçaria do Seed Sempre fabricando hit É o MHzinho novamente Vamos surfar nesse beat Procurado, rico, caro, rank, S, o avelado Um beijo, anaro, nato, mano, eu passo de camada Muito chique, costurado, medo, medo, ninja, raro, real Trap mesmo, niga, você tá ligado? Sem deboche, descolado, muita grife, cheio de placo Várias recompensas, mano, ridando flow bravo Flex mascarado, ganho dos milionários Quem empilha no minuto, compra a vila desse otário Hey man, eu tô Mac, maniga no cap Brota na minha base que eu tô empilhando cash É o ninja do trap, de rebola e desce Cacozou no hype de Camaro e Juliette Hey man, eu tô Mac, maniga no cap Sabe se time é bonde que eu sugiro não se mete Vai ficar na bete, mano não é black E perto do coração de não pagar o que cê deve Quem é o mais rico da casa? Quem tem imortalidade? O único que enfrenta o ru primeiro Cê sabe que nós segue vivo na cena só fazendo massacres Um drip além da tua classe No topo, acima do hype Com corno de esmelas de casa, invete na merda Daquele cara velhote que cê chama de Hokage Olha os verdes, cara de bandido Mascara do tipo, Zabohi Kakashi É um ninja hack, troca jutsu e tiro Com aquele manto negro que você já sabe Posse, bens, fortuna e capital O que tiver valor é o que vale pra mim Descolado, man, nunca ri legal Sentando o sabor de viver cheio de dinho Por isso eu sigo matando e assassinando No país do fogo, eu sou celebridade Pergunta pra quem quiser o meu mano E virar quem é o cara da imortalidade Ouro no tente, de alma na mente Olha só quanto é o quilate da chain Peguei a mina que o cague não tem Só essa dupla é nível gang-gang Dinheiro, paz e imortalidade Vivendo rentar por toda a eternidade E eu me amarro em cash Isso vocês sabem A galá com noite só quer zaga na linha O luxo, fama, hype e a ganância Ouro, prata, prata deitada na cama Se eu vim da lama, hoje elas me amam Meu dedo do meio paga inveja a grana Procurado mais voando, baixo faturando Alto, lucrando milhões Visionário, kit, cari, haro Eu ridano, assalto, buscando cifrões Malote na mala, adorno baseado Terra, água, vento, relâmpago e fogo De cara fechada, corpo costurado Vários elementos, ao ninja virigoso Se soube essa ponto, o conceito dos cria Meu caminhão, ninja virava meu fã Meus ex-companheiros perderam a vida Por não serem mortas, estilo ridam E essas máscaras vêm comigo Desde o dia em que eu desertei Quero o coração dos inimigos Só pra viver consigo tudo de uma vez Hey man, eu tô mec, ma nega no cap Brota na minha base que eu tô empilhando cash Real ninja do trap, vira é bola e desce Takuzou no hype de Camaro e Juliette Hey man, eu tô mec, ma nega no cap Sabe se time é bonde que eu sugiro não se mede Vai ficar na bete, mano não é black E perto de coração, se não pagar o que cê deve Procurado, rico, caro, rank S, o avelado Visionário nato, mano, eu passo de Camaro Muito chique, costurado, medo, medo, ninja raro Real trap, minha muniga, você tá ligado Sem deboche, descolado, muita gripe Cheio de claco, várias recompensas, mano Rida, ando cobrado Flex mascarado, 500 milionários Vem, pilho no minuto, compra a vila, deixa o otário Jaxi, meu Deus Ouça minha oração Como prova Da minha devoção Eu vou espalhar esses cadáveres do chão Então meu Deus, abençoe sua criança Só te peço uma boa matança Jaxi mandou avisar Que vai começar o ritual Minha força vai te furar Sacrificio pro Deus do mal É que eu sou imortal, sobrenatural Podia de destemido, me temido em qualquer clã Rida Jaxi mandou avisar Que vai começar o ritual Minha força vai te furar Sacrificio pro Deus do mal É que eu sou imortal, jogo natural Podia de destemido, me temido em qualquer clã Rida É o Cifatope, você nunca vê alguém assim Que corta e retalha, deixa nobis assim tão fácil Tu fica ligeiro Eu mato todos no meu caminho Em nome do Deus, Jaxi Sou mais insano da minha gang Não é ser do mal e que se for do bem Eu não respeito ninguém Se fala muito nessa porra Eu mato até o bem Então nem come essa treta Sou maluco mas você não aguenta Eu não morro, não importa o que aconteça O estilo inteiro Tá fudido mano, isso é voodoo Eu gosto quando o bagulho é sangrento O meu estilo vai violento Mexer comigo é pedir pra tomar no cu Hoje assim, meu Deus, ouça minha oração Como prova da minha devoção Eu vou espalhar esses cadáveres no chão Então meu Deus, abençoe sua criança Só te peço uma boa manhã Existe nome de gonorra, são todos uns belos sacos Não tem dois papos, um redanque e um é bravo Se fala muito vagabundo, eu te mato Te passa a coisa e você vai ficar igualzinho um queijo Cheio de buraco Ninguém quer só bandido, assassino e renegado Mas te matar sorrindo porque acha engraçado Mano, eu já tinha avisado Chikamaru, nada tem boa cara de laté Qual foi, qual foi, da tridem que chora não Um chinho só porque eu matei seu sensei Você tentou me enterrar no chão E o sonho não morri, trolei Latete tem minhas perna quando vem Ritam E Kakuzu é dupla zumbi Corre porque eu tô com sede de sangue E o sonho não morri, trolei Já se mandou avisar Que vai começar o Riturou Minha força vai te furar Sacrificio pro Deus do mal Revisão imortal, soro natural Podia que Deus tem medo e tem medo em qualquer clã Riturou Já se mandou avisar Já se mandou avisar Já se mandou avisar Que vai começar o Riturou Minha força vai te furar Sacrificio pro Deus do mal Mas eu sou imortal E eu ganho adorau Bom dia que Deus tem medo e tem medo em qualquer clã Vida 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 Eu sou o Naruto, te dou um pau no vale do fim Mano, a Sakura os olha pra mim Meu sensei é o Eru Senin Tá ligado, só esquema ruim